Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Não creio Sem nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim De tantos planos De futuro pra nós Tempo é De tantos desigualditos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Em de ser feliz De ser feliz também Hoje De parar a madrugada Espero por nada De estar no chão Enquanto Enquanto Tu viraste minhas costas Não me deram as respostas Eu preciso escutar Quero que você seja melhor Em de ser feliz também Os dois Já tivemos momentos Já tivemos momentos Que você que você seja melhor Eu vou conseguir também Pois Te aceitarmos os paz Trocar seus traços De morrer Meu bem Nós vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Quem de ser feliz também Eu vou me quis Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo Pesando sobre o meu Pesando sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me veja e me faz Me veja e me faz esquecer De te ver De te ver no erro Que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me veja e me faz esquecer administrative Vemachten Vem 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 Amém. 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 Beba eu, veja eu, veja eu me veja. Deixa que seja certo Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo A noite é que amanheça A noite é que amanhã A noite é que amanhã E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma traça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Eu fui destacudo agora, dando errado pra mim Mas com você, tá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora E se eu não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar perdido, caindo por aí Mas com você eu fico muito mais, muito mais feliz Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Deixa eu dizer que te amo Deixa eu vencer Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminho as horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Uruguai Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Fizer te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 No topo, no chão Em cada estrada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer ser doar Onde estou, enquanto escondo a minha olheira É pra correr, amor Sala sem ela e sem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais pela Vem em minha direção Sala sem ela e sem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais pela Vem Há um vilarejo ali Onde areja um vento Com uma barata Que descansa pelo horizonte E deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Guerra de heróis Mares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos, patos, frutos fortes Sonhos semeiam do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem dar e voa 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 Lá o mundo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todos os resas Vamos flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os homens, os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento O bom na varanda Quem descansa Tem um horizonte E peita no chão Pra aclamar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Pares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos, patos, frutos fortes Sonhos semeiam do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, pagina Vendar e voa Vendar e voa Vendar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as resas Vamos flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os seus destinos E essa prisão Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vendar e voa Vendar e voa Vendar e voa Vendar e voa Verdade é boa, verdade é boa Verdade é boa, verdade é boa Por uma vez eu tive mais um medo Não soube o que fazer, não soube o que fazer Não soube o que fazer E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei Não sei, eu só sei que ela se foi Não soube o que fazer 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 Quando eu me encontrei, ouvi você dizer que eu era tudo o que você sempre quis. Eu era mesmo triste, eu estava feliz. E acabei acreditando em ilusões. Eu não pensava em ter, em esquecer você. Agora vem você dizer, amor, eu errei com você. E só assim, podia entender. Do grande mal que eu fiz foi pra mim mesmo. You will be. Vem você dizer, amor, eu não pude evitar. Oh, 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 oh. Solidão é lava. Que cobre tudo Amargura em minha boca De sorrir seus dentes de chum Solidão, palavra Cavada no coração Resignado em mim No compasso da desilusão 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 Eu danço a você Na dança do sonho Desilusão 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 Eu danço a você Na dança do sonho Canélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço De se usar De se usar O danço eu Dançar você Na dança do sol Grindo Dizia o zão Dizia o zão O danço eu Dançar você Na dança do sol Quando vem a madrugada Meu pensamento paguei Com os dedos na minha Acontentando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma forte de abertura Quem me vê daquela água Não terá mais a marco Pronto Desilusão Desilusão O danço eu Dançar você Na dança do sol E eu Desilusão Desilusão O danço eu Dançar você Na dança da solidão Danço eu Dançar você Na dança da solidão O danço eu Dançar você Na dança da solidão Desilusão Desilusão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL